Renato, a operação foi ótima, deu tudo certo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Deixa eu te falar. Eu não fiz nada. Eu não tava nem sabendo de nada. Ah, quem salvou tua mulher foi o médico. Só pra você agradecer direto antes. Tá bom, homem? Só te dar esse aviso. O senhor intercedeu com você. É, não intercedeu. Ninguém intercedeu nada. Nem sabia que tua mulher tava sendo operada. Eu vim aqui pro nascimento do filho do amigo meu, ele trazia um chocolatinho, uma bobagezinha, aí ouvi você me chamar aqui, mas quem salvou tua mulher foi isso aqui, ó. Esse médico, o cara ganha pouco, hein? Que estudou a vida inteira, fudido, não pode viver a vida, tá? Ele que sabe, então, acho que vale agradecer direto, tá bom? Obrigado por ter permitido que o médico curasse... Então, não permite. Solta aqui que eu não te der liberdade. Deixa eu te falar um negocinho, querido. Eu não fiz nada, tá? Eu não fiz nada. Ele, inclusive, é judeu. Eu não tenho nem gerência sobre ele. É outra jurisprudência. Se ele salvou foi porque ele quis. Vontade dele, alegria dele. Mas eu sei que... Solta! Não dê liberdade! Olha só, não salvei ninguém, tá? Não fiz nada. Eu não tava assim, eu não fiz nada que fique claro, tá? Não dá pra ficar ouvindo pedidinho de todo mundo, tá? Tem mil pessoas no hospital. Eu vou salvar seis. Sete, se tiver de bom humor, tá? Então, só pra você entender, médico salva vidas. Eu tenho mais o que fazer, tá bom? A humildade é a maior das virtudes. Ah, Renato, não faz isso não, Renato. Pelo amor de Deus. Senhor! Que isso! Ah, não toca... Não, não beijar. Que nojo! Muito obrigado, senhor! Cheio de bactéria, de... Meu Deus do Senhor! Desculpa, gente, com licença. É, eu não sei nem como dar essa notícia pro senhor. É que, infelizmente, tava indo tudo bem, mas a sua esposa faleceu. Oi? Como assim? Seu filho da puta! Não, peraí, calma! Que aí, não, olha só, deixa eu te falar. Isso aí não foi ele, não. Aí foi culpa minha mesmo. Eu que matei ela, que você tava me dando raiva, tá? Amarrado, no nome de Jesus. Opa, tudo bem, deixa eu te falar. Não fica dizendo que eu amarro as coisas, não. Que eu não amarro nada, não. Não tenho nem esse tempo de vir amarrar coisas. Eu tava lá na análise, aí tive que vir aqui só pra te dar esse toque. Tá? Eu não tenho tempo de amarrar coisa. Eu vou vir amarrar abajur? Vaso? Pelo amor de Deus, se o demônio quisesse sacanear, ele não ficava derrubando esse negócio. Isso caiu porque bateu vento. Bateu vento, saiu, tava mal colocado, a moça que limpou, colocou e caiu. É isso que as coisas acontecem, a maioria das vezes é muito por isso mesmo. Ele que de repente faz. Se o demônio quisesse sacanear, ele não ia derrubar isso aqui. Ele te dava um AVC, ele te dava a doença. Ah! Você é escrotinho, né? Eu vim falar com ela e tu dá esse AVC nela. Você, olha... É, eu não vou nem ressuscitar não. Vou deixar aqui. Isso. Deixa eu ir lido, ó. Olha...